Ele é o Claudio Crisóstomo do Barro Alto, Goiás Vai com o sete pecado, todo da companhia do Paulo Hermílio Dezessete motos, dois automóveis Vem aí, lançou o boi, levou pra fora Ajeita lá, sete pecado, é todo do Paulo Hermílio Ajeita o boi, aí no croque, pulando Em cima da pinta, na contramão Parando no boi, pula fora daí É, Almirio hoje a tarde ele tava passando ali E aí perguntou, e o boi? Ele falou assim, a Reis é boa Com a calma, e a mesma calma que ele montou nesse toro As botas dele tá lá embaixo, que o toro é pequeno A perna dele é grande E o que ele faz? Ele compensa com o joelho Ele não deixa o serviço só pras esporas lá embaixo Ele distribui a força no corpo E deu certo, vamos ver a nota 80.25